Agora conversa com a Sabrina Aguiar, direto de Joinville, né, Sabrina, a gente fala, falando em alimentos, a gente que vai no mercado, né, quem vai nesse momento aí de quarentena, chega em casa, a gente mesmo que tá trabalhando, como será que a gente deve proceder aí ao chegar em casa, né, o que fazer? A minha preocupação é muito grande, assim, quando vem do mercado e higienizar os alimentos e tal, assim como o doutor infectologista também falou aqui pra gente agora há pouco, né. E é a dúvida de muitas pessoas ao sair, quando precisam sair de casa, como você falou, nós aqui trabalhando vamos chegar em casa, como proceder, né, existem vários cuidados e comportamentos necessários pra quem precisa sair e voltar pra casa, então. A nossa equipe conversou, então, com infectologista, especialista, pra ajudar e ele esclareceu algumas dúvidas, viu? Muitas pessoas estão respeitando a orientação de isolamento, de distanciamento, estão permanecendo em casa, mas em algum momento do dia, em determinado momento, precisa sair pra ir no mercado, fazer compras, na farmácia, por exemplo, e a gente não pode esquecer daquelas pessoas que ainda não foram liberadas do trabalho, que precisam trabalhar e deixam as suas casas pra isso. E aí fica a dúvida, como se prevenir nesses casos? A gente sabe que lavar a mão com frequência, utilizar álcool em gel, são algumas das medidas, mas pra tirar essas outras dúvidas, a gente vai conversar agora com o médico infectologista, doutor Luiz Henrique Melo, e a gente também atendendo essas orientações de saúde, nós estamos aqui com o distanciamento de um metro, o doutor está utilizando o microfone próprio, exatamente pra gente evitar esse contato. Doutor, muito obrigado pela participação, e eu começo lhe perguntando o seguinte, as pessoas que estão em casa e precisam sair, como eu falei, pra resolver algum assunto, ir ao mercado, qual que é a orientação pra essas pessoas, os cuidados, na hora de voltar pra casa? Os cuidados são basicamente aqueles descritos, só que como você está fora, você se expõe a diversos riscos, então a recomendação geral é, sempre que você tocar em alguma superfície, lavar as mãos. Por isso é importante ter o álcool gel, porque o álcool gel, você pode carregá-lo consigo, e nas diversas oportunidades que você vai tocar uma superfície, seja ela qual for, você higieniza as mãos, principalmente se você for colocar a mão no rosto ou for comer alguma coisa. Essa distância, vai no submercado, tá pagando no caixa, fica uma distância segura, você vai pagar pro caixa, fica uma distância segura, isso basicamente são ferramentas que parecem rudimentares, mas elas são extremamente eficientes no sentido de proteger contra a contaminação pelo Covid. Pensando na possibilidade de poder ter uma contaminação, você chega em casa, tira sua roupa, bota pra lavar, e segue, toma banho, aquelas circunstâncias todas que eu acredito que a maioria das pessoas faz naturalmente. É claro que os cuidados com sapatos são importantes, no sentido principalmente do tipo de atendimento que você faz. Se você tira o sapato e não higieniza as mãos, e vai jantar, vai almoçar, vai dar um abraço na família, etc., isso pode trazer problema. Quanto mais afastado, quanto mais você evitar contato físico, mais você vai proteger essa pessoa, porque você não sabe o seu status, se você pode ter o Covid e não saber, e poder passar. Então, essa regra geral, que a gente chama, é bastante eficiente para prevenir a contaminação pelo Covid. Etiqueta da tosse, tossir no braço, com o braço fletido, ou lenço de papel, e desprezar, e sempre higiene das mãos. As pessoas estão mais preocupadas com a máscara. Quem não está doente não precisa de máscara. A máscara, alguém, se você tem uma máscara pessoal guardada para usar, e tem alguém tossindo do seu lado, dê sua máscara para essa pessoa, que isso é muito mais eficiente do que usar da forma assintomática. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. São atitudes simples, medidas simples, que todos podem fazer num momento tão importante como esse, para a gente evitar a transmissão do coronavírus. Verdade, eu vou até incluir para você que, às vezes, está numa fila, tem que ir até o mercado, e você vê que tem alguém muito próximo, não tem medo de dizer, você pode favoreir um pouquinho a distância, por questão de segurança nesse momento, e a prevenção? Todos juntos podemos fazer a diferença, viu?